Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? No programa de hoje iremos discutir sobre violência nos estádios de futebol e os desastres que as chuvas estão provocando. Roda a vinheta! Bom gente, a violência nos estádios é algo que vem crescendo constantemente, principalmente em grandes estádios, porque são torcidas, digamos que rivais, e eles acabam se estranhando, e isso ocasiona que o lugar que era para ser diversão acaba sendo um lugar que muitas pessoas sentem receio de estar lá. Em 2017 foram registrados 104 episódios violentos relacionados com o futebol brasileiro e resultaram em 11 mortes. E isso é um dado super preocupante, isso porque você ir no estádio de futebol, assistir um jogo do time que você gosta, era para ser algo de diversão, e não vem se tornando isso. Muitas pessoas estão deixando de frequentar os jogos por medo e por precaução... E muitas pessoas estão deixando de frequentar os estádios por medo de colocar a sua vida em risco, ou de algum filho, ou de algum familiar. E também os pais que gostam e costumavam levar seus filhos, acabam também deixando esse hábito. E um menino de 11 anos, ele teve em relato que até hoje em dia, quando vê uma briga, ele fica com medo, porque ele esteve presente em uma briga, ou digamos que uma oposição entre torcidas em 2013, que ocorreu entre o Vasco e o Corinthians, e ele disse que sente medo somente em ver, e acaba que ele ficou contra uns psicológicos. Ele disse que nos dias atuais ele não costuma nem assistir torcidas, assiste por televisão, porque tem medo de ir ao estádio e acontecer novamente o que aconteceu com ele. E o que é mais preocupante é que essas pessoas não são responsabilizadas por seus atos. Segundo o Ministério do Esporte, apenas 3% dos processos de violência no âmbito esportivo acabam em condenação. As penas que essas pessoas pegam, geralmente, é você fazer serviços comunitários e doação de cestas básicas. E, tipo, muitas pessoas não vão ficar com medo de fazer aquela ação, porque a pena é muito pequena em relação ao dano que você provoca. Porque, como a gente já viu, pessoas morrem, pessoas ficam com problemas psicológicos, e isso é muito preocupante. E, justamente, Ana Vitória, normalmente, o que vai acontecer? Pessoas que têm condições vão acabar se sentindo livres para fazer o que quiserem, porque já normalmente não é punido. E, quando a punição ainda é fraca, eu acho que os torcedores precisam ter mais escrúpulos, porque se ele realmente gosta daquilo, há outras pessoas que gostam. Certo, sempre vai haver a divergência, mas não precisa tanta, digamos, violência. Não precisa tanta violência, porque isso acaba até, digamos, constrangendo o time, porque eu tenho certeza que um time nenhum vai ficar alegre ao ver sua torcida brigando, por mais que ele perdeu. E aí? Mas eu acredito que a violência nas torcidas não vem somente das torcidas, porque, tipo, isso é já da sociedade. Porque você pode ser da torcida, mas você... Por que eu vou praticar aquele ato de violência contra outras pessoas, geralmente pessoas que não têm nada a ver com a confusão, se eu tenho respeito pelo próximo? Se você tem realmente um respeito, uma educação, você não vai praticar esse tipo de coisa? Justamente. Acho que as pessoas, elas estão muito, digamos que, estacionadas, elas estão ali paradas e, como é que se diz, paradas naquela rotulação de querer fazer sempre isso, porque ver outras pessoas fazendo e acaba entrando na gandaia. E é isso. Sim, e também é importante você ter tolerância em questão ao outro, porque você tem que ver. Ah, não, ele não torce no mesmo time que eu, mas não é por isso que eu vou praticar atos de violência. Justamente. O respeito é algo fundamental entre as torcidas, porque ser de oposição a uma pessoa, digamos que já é difícil, e ter a sua oposição, digamos, quebrada, a pessoa, os torcedores em especial, eles precisam ter mais respeito uns com os outros, para que não possa estar havendo, para que o estádio, o futebol, ele volte a ser como era antes, um lugar calmo, um lugar que você vai poder se divertir realmente. E, tipo, somos considerados o país do futebol. Se o país do futebol mostra esses atos, é como se você fosse um espelho para outras pessoas. Se você é considerado o país do futebol, como que o país do futebol vai mostrar atos de violência, de intolerância e falta de respeito? Justamente. Justamente, Ana Vitória, a gente precisa mostrar exemplos, a gente precisa mostrar que a gente tem respeito pelo próximo, que nós, como a Ana Vitória disse, somos o país do futebol, e a gente precisa mostrar que a gente realmente é o país do futebol, aquele futebol raiz, que as pessoas ainda sentem prazer em assistir ele. Bom, galera, essa foi a nossa primeira pauta de hoje. E a segunda pauta de hoje é os desastres que as chuvas estão provocando. Bom, nos noticiários, está se tornando algo comum, principalmente nos meses de dezembro até fevereiro, março, as chuvas provocando grandes desastres, como bairros alagados e desabamentos de terras. Isso acontece principalmente pela falta de planejamento urbano, pela acumulação de lixo e pela desorganização na hora da ocupação. Como a Andressa disse, o lixo é um sério problema. Isso porque os bueiros estão lá pra levar a água pro lugar certo, e se tem lixo no bueiro, e com isso a água vai ficar parada em um determinado lugar e vai causar enchente. Geralmente, em cidades grandes, onde muitas pessoas vão morar em lugares que, de certa forma, não são propícios para elas estarem lá, como principalmente as comunidades, a chuva pode vir e pode ocasionar ainda deslizamentos de terras, que é algo bastante comum, principalmente na região do Rio de Janeiro. E também, como você disse, essas comunidades, são os lugares que são mais fáceis de acontecer esse tipo de coisa, como, por exemplo, no ano de 2018, a Rocinha teve que ser, tiveram que instalar alguns sirenes para poder, na hora que tiver o risco, elas apitarem, porque lá ficou numa situação totalmente precária, onde muitas pessoas não conseguiam nem sair nas ruas, e também muitas pessoas acabam perdendo seus utensílios, e são pessoas que não têm condição, e a gente vê o descaso também do governo com esse tipo de gente. Recentemente, o presidente Bolsonaro disse que os acordos do meio ambiente é uma forma de impedir o crescimento do país, porque, de certa forma, ele acha que você vai ter que preservar o meio ambiente, quando você preservar o meio ambiente, você vai deixar de conseguir fazer alguma coisa, e que pode acarretar em perda de dinheiro. E ele também é um grande crítico do Acordo de Paris, que tem o objetivo de conter o aquecimento global. Infelizmente, o nosso presidente está preocupado em perder dinheiro, ao invés de estar preocupado com as vidas daqueles que vieram a votar nele, e isso é o que choca, que nos choca. Por quê? Porque você vê o próprio presidente dizer que não pode estar investindo em certo tipo de arquitetura, porque vai perder dinheiro, é algo que a gente fica realmente triste, porque a chuva, em grandes cidades, ela acaba vindo, na maioria das vezes, bem forte, ocasionando grandes perdas, e muitas vezes perdas de famílias. Sim, e o ser humano consegue interferir nas mudanças climáticas, e isso prejudica bastante, como a Andressa disse, pode vir a ocasionar até mortes de famílias completas, como aconteceu no Rio de Janeiro. A nossa vírgula da semana é que o Bolsonaro determinou as Forças Armadas atos para comemorar o golpe militar de 1964. E o ponto é que o queniano Peter Tabichi, um professor que dá aula em uma aldeia, ganhou o prêmio de melhor professor do mundo. Então, galera, essa foi a nossa segunda pauta de hoje. Se você tem algum comentário sobre o nosso vídeo, se você tem alguma sugestão de pauta para a gente, deixe aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, e curtir o nosso vídeo. TV Radiotec, você conectado ao conhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho